Agora eu fiquei doce, 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 doce O doce inspirou muitas músicas, mas será que ele ganha do salgado na preferência das pessoas? Márcia, você prefere doce ou salgado? Salgado Você gosta de cocada, doce de leite? Eu prefiro os dois. Eu gosto mais do sorgão. Doce. Chocolate, churros. Doce. Doce. Muito doce. E não é que o doce ganhou? A nutricionista Tatiana já esperava por esse resultado. Essa preferência pelo doce, pelo açúcar, pelo chocolate, se dá porque essas substâncias estão intimamente relacionadas com a síntese de agudos hormônios. Que são hormônios que estão intimamente relacionados à sensação de bem-estar e prazer. Outro evento muito importante é que durante o período da amamentação, o leite materno confere um sabor levemente adocicado. O que faz com que o indivíduo, né, o que é a criança, se adapte cada vez mais ao paladar e tenha preferência pelo paladar doce. Se a preferência é o sabor adocicado, então qual doce é o favorito? Hum, chocolate com torta de limão. E não gosto daquele muito doce, eu gosto daquele meio amargo. A gente não pode estar comendo chocolate direto, mas o chocolate é um alimento muito bom pra nossa saúde. Então, uma vez por mês, eu adoro a vida, né? Chocolate, brigadeiro, todos os dias. Ah, de bolo, chocolate... No mercado, a gente tem alguns tipos de chocolates, né? O chocolate branco, que é aquele que não possui cacau na sua composição, falso de chocolate, né? Já o chocolate ao leite, ele possui o cacau na sua composição, mas em menor quantidade, até 40%. Possui leite, possui gordura e possui açúcar. Já o meio amargo, possui em torno de 40% a 50% de cacau na sua composição. Já o amargo, possui maior quantidade, mais que 70% de cacau na sua composição. Possui a gordura e o açúcar também. A ótima notícia é que o cacau, presente no chocolate, faz bem pra saúde. O cacau em si, ele é um antioxidante poderoso, anti-inflamatório, combate o envelhecimento, combate processos de movimentos cardiovasculares, anti-hipertensivo, vasodilatador. Ei, mas espera aí. Não é porque o cacau faz bem pra saúde que está liberado comer em grande quantidade. A quantidade recomendada dentro da Organização Mundial da Saúde está por volta de 30 gramas de chocolate ao dia. Sobretudo aquele chocolate meio amargo, amargo com mais de 50% de cacau na sua composição. E como diria a minha avó, quem come pouco, come de tudo um pouco.